O prefeito de Niterói, Axel Grael, do PDT, sancionou o projeto de lei que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 no município. Os que se recusarem a receber o imunizante serão autuados por infração sanitária grave e estão sujeitos a eventual responsabilização criminal, além de perderem o direito aos benefícios concedidos pela prefeitura em razão da pandemia. Autor do projeto de lei e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, comemorou a sanção. Isso aí é escandaloso, né? Isso aí, para mim, é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Que você criar uma política pública sem nenhum fundamento científico é uma exorbitância da sua autoridade, ou não é? Você criar uma política compulsória de vacinação dentro de um flagelo, onde nem a taxa de letalidade indica a necessidade de imunização total da população, nem a distinção dos grupos vulneráveis indica a necessidade de vacinação universal da população, e nem a qualidade da vacina que está em experimento, como nós sabemos, como está demonstrado pelo laudo da Anvisa, sem dados suficientes, por exemplo, em idosos para testar segurança e eficácia da vacina, portanto, uma vacina em experimento. Como é que você torna isso obrigatório? Como é que você constrange cidadãos ameaçando retirar direitos, obrigando-os a se imunizar, sem atestar essa necessidade como política sanitária? Isso é um arrobo, isso é uma exacerbação, um abuso de poder. Ô, Vitor, esse Axel Grael é irmão dos iatistas, do Torben e do Lars Grael? Desculpa te interromper, mas são sim, só para você até poder concluir teu comentário, eles são irmãos, irmãos Torben Grael, o Lars Grael e também o Axel Grael, o prefeito. Pois é, então, isso torna, na minha opinião, mais emblemática essa situação, porque nós não estamos falando de alguém que, eventualmente, chegou lá um paraquedista, que não tem referências, não, a gente está falando da família Grael, dos campeões olímpicos, ou seja, atletas, grandes homens, que performaram de maneira magnífica, defendendo o seu país, com o espírito público, o espírito patriótico, com retidão, seguindo regras esportivas, conhecendo a necessidade de se fundamentar todas as suas ações, e, de repente, você vê o Axel Grael, do PDT, acolhendo uma proposta do PSOL, o PSOL, a gente sabe para que ele está aí, o PSOL é um partido demagógico. O que diz o governo do estado do Rio de Janeiro, onde está Niterói? O que diz o Ministério Público do Rio de Janeiro? O que diz o Ministério Público Federal? As instituições têm que aparecer, há um município decretando a vacinação compulsória, no grito, na marra, solapando o direito constitucional do cidadão. Então, é uma leviandade e a gente espera que as autoridades devidas façam a revisão dessa política inacreditável. Olha, Vitor, é um absurdo, totalmente inconstitucional, nesse sentido de você obrigar uma vacinação compulsória, sem a gente ter certeza dos danos, dos efeitos colaterais da vacina. Isso eu digo porque eu fui até o site da Anvisa, eu li todos os relatórios das duas vacinas que nós temos no Brasil, Então, eu peço para que o nosso telespectador aí, para que o nosso ouvinte vá até o site da Anvisa e leia o relatório das vacinas e perceba a quantidade de informação que ainda não existe em relação à vacina. Aqui na Califórnia, recentemente, isso há três semanas, mais ou menos, um lote de mais de 300 mil vacinas foi suspenso, vacinas da Modena, o lote foi suspenso porque causou uma alergia, uma reação, num número muito superior do que aquele esperado e que até então havia sido testado no laboratório. Então, esse lote foi suspenso pela própria Secretaria de Saúde do Estado e a gente tem que continuar fazendo perguntas. Onde é que está a ciência? Por trás do lockdown?